Direto aqui do Congresso Mega Brasil de Comunicação Corporativa. Agora eu vou entrevistar o Edgar Nishiyama, ele que é empreendedor e comercial da Dataholics e ele participou aí da palestra de Millennials, né, Edgar? Nossa, tem várias coisas que eu quero te perguntar, mas a gente vai começar, enfim, por uma questão básica que eu sei super interessante que você chegou a falar na sua palestra, que é, o marketing mudou, ok, e agora a questão é, com quem você se importa? Eu acho que a gente pode começar conversando por aí, né? Por que que você pensa dessa forma? Bom, a gente tem visto várias ferramentas suportando o marketing, o marketing digital, ferramentas de segmentação, ferramentas de mídia programática, de disparos automatizados e poucas são as fontes de dados sociais e abertas que procuram conhecer melhor, conhecer profundamente uma eventual audiência ou um segmento. Na Dataholics o que nós fazemos hoje é um pouco disso, a gente faz uma análise, vou falar alguns termos técnicos, Camila? Claro. É, crawler, scrapping de dados sociais, open data e a partir de dados alternativos. O social se inclui LinkedIn, redes sociais, redes profissionais, a gente formata um score social. Esse score social vai de encontro a conhecer o indivíduo, cada um dos indivíduos que pode estar envolvido numa campanha, que pode estar pleiteando um empréstimo, né? Falando no segmento financeiro, mudou um status econômico, ele teve filho, então as necessidades dele mudam, ele recebeu uma oferta de trabalho, vai se mudar de país ou de cidade. Então a gente acaba pegando nuances desse comportamento que movimentam notoriamente a nossa economia. Essa é a base dos dados variáveis, né? Tem a ver com, por exemplo, ações de Transpromo, por exemplo, que no Brasil não pegou tanto, você poder emitir um boleto com esses dados todos aí, né? Então se a pessoa teve filho, então eu vou oferecer, sei lá, na fatura do meu cartão de crédito, ah, quem sabe uma publicidade de uma loja de imóveis para bebê e de roupinhas de bebê, alguma coisa parecida, né? Quando a gente consegue cruzar os dados e oferecer o que a pessoa precisa, né? Sim, identificar o momento econômico da pessoa é até uma análise primária, superficial, mas compreender, eventualmente, puxa, eu receber uma oferta de fralda, ok, nos primeiros um ano de vida da criança. Claro, claro, claro. Mas a gente ainda peca em alguns aspectos, continua oferecendo a fralda... E a criança já cresceu, entendi. Ou, de um outro aspecto, eu deveria estar cultivando ou desenvolvendo novos produtos, fazendo um modelo de recomendação mesmo. Sim, sim, sim. Mas acompanhando a linha do tempo, vamos supor, ele teve gêmeos, então, fralda vai estar lá, mas um monte de outros itens diferentes vão compor essa aquisição dele, né? Não é tudo em dobro, ele gasta muito mais que o dobro por serem gêmeos. Sim, sim, sim. É nesse momento que a gente pode pensar... Mas ele vai ter desconto em escolas, por exemplo. Claro, claro. Nesse momento que a gente pode pensar como é que a gente se relaciona com a tecnologia, né? E a gente pode entrar nessa questão agora. Ou seja, a maioria das empresas tem um banco de dados e, às vezes, por exemplo, não é integrado, tem vários tipos de banco de dados dentro de uma empresa. Ah, tem o comercial, tem o financeiro, tem as questões de CRM e tudo mais. E aí, hoje, a gente vê... Eu tinha um colega jornalista que falava assim... Então, hoje, as empresas... Você tem... Você precisa pensar e raciocionar se você tem um banco de dados e você tem um bando de dados, entendeu? Ah, é verdade. Então, como essas coisas não se relacionam, não funcionam as estratégias, né? Tudo separado, segmentado e aí a tecnologia não é útil. Pode ser cara... A tecnologia, hoje, ela já assiste o profissional de comunicação, o profissional de marketing, nesse aspecto, porque ela lida com o dado tanto estruturado, discreto, quanto flutuante, não estruturado. Então, isso tudo, hoje, já é possível. Eu consigo fazer uma ingestão... Uma palavra sozinha, às vezes, não faz sentido, mas eu... Absorvendo-a num contexto, ela ou muda o significado ou ela amplia o significado dela. A gente pode falar... Neném... Não significa muita coisa. Não significa muita coisa. Sim. Seis meses, neném, fralda, gêmeos... Opa! É uma história, praticamente. Sim, sim, sim. E aí, vem de diversas fontes e pode não estar estruturado. O que eu quero dizer com não estruturado? Pode ter vindo uma imagem. E eu preciso interpretar essa imagem. Hoje, a tecnologia permite isso. Outra questão que ela permite, ela pode agrupar dados de consumo. Sistemas de recomendação estavam sendo tão assertivos há algum tempo atrás que estavam assustando as pessoas. Você está falando já de inteligência artificial? Com inteligência artificial. Se a gente for nessa... Relacionar-se, falar com uma máquina, por exemplo... Relacionar-se... Relacionar-se é esquisito, né? Esse termo, né? Mas a gente interage com uma inteligência... Interagir, sim. Elas já estão desenvolvidas ao ponto de nos ludibriar. Opa! Sério? Já está nesse ponto, assim. Passar por um humano. Olha! Na outra ponta. Falando um pouquinho dessa questão humana e da tecnologia, que é uma questão que pode ser contraditória e, ao mesmo tempo, não. Porque se a gente sabe conviver com tecnologia de forma harmoniosa, né? Como é que a gente pode trabalhar com isso de forma que o ser humano possa usufruir da tecnologia para crescer e fazer com que as empresas com as quais eles se relacionem cresçam e sem se tornar uma patologia, né? Claro. Como que você sugere isso, assim? Bom, obviamente a gente tem uma presença física e uma presença digital. E o que a gente observa é que as pessoas tendem a viverem imersas no digital. Sim. E essa imersão no digital, eu diria que é negativa. Ela desliga vínculos e laços fundamentais, naturais do ser humano. A gente é humano, a gente é feito de relações. Mas essas relações são afetivas, são físicas, não são apenas digitais. Mas um like, um ok, uma carinha feliz, uma carinha triste, não conseguem transmitir ironia, não conseguem transmitir outros sentimentos. Não substituem um abraço. Nunca substituem. É um like ainda, é só um like. Sim, sim, sim. E as patologias que a gente, alguns estudos, adolescentes no Japão, por exemplo, já passam até seis meses reclusos dentro de suas moradias. Porque a tecnologia facilitou todos os aspectos. Ele compra tudo pela internet, o refil do mercado ele recebe pela internet. E, sei lá, questões culturais, com certeza. Também, com certeza. Eles ficam, ah, eu não preciso mais me relacionar socialmente. É, eu posso trabalhar em casa, posso falar com os amigos pelo WhatsApp, pela internet. E daqui a pouco essa pessoa não precisa nem sair de casa mais. Só que ela tem as consequências disso, né? A gente sabe, a gente é feito de química, né? Claro. São hormônios que a gente libera nas relações, nos abraços, no carinho, no olhar. E isso não acontece digitalmente e nem imersivamente. Pode colocar um óculos 3D que o abraço não vai acontecer. Não é a mesma coisa, né? Não é. Tecnologias que se desenvolvem com a pegada humanizada, eu acho que vão ser positivas para nós daqui a algum tempo. O que não é humanizada, obviamente, não está pensando. Pensa em automação, algum trabalho mecânico que nós fazíamos duramente. Ou seja, os dois lados têm que ser pesados, né? Eu quero automatizar, sim, mas eu não quero perder qualidade de relacionamento, qualidade de vida, tanto nas cidades, né? Ou seja, o equilíbrio em tudo vai trazer benefício, né? Equilíbrio é a palavra. Não é verdade? Edgar, super obrigada pela sua entrevista. Até a próxima, hein? Até. Até.